Vamos lá gente, que a gente vai trazer informações sobre mudança de algumas linhas de ônibus. Algumas linhas mudaram, alguns passageiros e a população não tomou conhecimento e eles ficaram aí muito revoltados com toda a razão. 12 e 21, vamos ver. O transporte coletivo não é fácil, a gente sabe. Ônibus lotados e muitas vezes em condições precárias. E se já não bastasse isso, as constantes mudanças nos trajetos dos coletivos e até mesmo a desativação de algumas linhas têm tirado o sono dos passageiros. Seu Francisco mora aqui no Conjunto Beija-Flor na zona centro-sul de Manaus há bastante tempo. Ele ficou surpreso com o fim da linha 626, que liga o bairro de Flores ao centro da capital. Mesmo não usando ônibus com frequência, ele disse que a mudança vai prejudicar os moradores da área. Só tem duas linhas, o 626 e o executivo. E as pessoas que não podem pagar o executivo com certeza vão ser afetadas. E as reclamações não param por aí. Aqui próximo ao terminal do 626, os usuários do transporte público chegaram a fazer um abaixo-assinado para manter a linha. A linha 626, aqui os motoristas cobradores tratam as pessoas muito bem. É idoso, é criança, é qualquer um. No início deste mês, a linha 601, que faz a rota Petrópolis, terminal da Cachoeirinha e centro, foi desativada. Os moradores reclamaram na SMTU e na semana passada os ônibus voltaram a circular. No Japiim, a situação se repetiu. A linha 614 havia sido desativada e voltou a funcionar depois de mais reclamações. Essa desativação dessas duas linhas ocorreu por falta de comunicação. O Sinetran não nos comunicou as mudanças dessas linhas. O prefeito também não estava em Manaus nesse período. Então eles acharam, tomaram essa iniciativa de querer mudar essas linhas sem consultar a SMTU e a comunidade. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte Urbano, todas as mudanças são feitas a partir de um planejamento. Nós temos a obrigação de chamar a comunidade para que os representantes da comunidade venham até a SMTU, para que eles escutem a nossa proposta de mudança de linha. Caso a comunidade aceite a nossa proposta de mudança de linha, aí sim nós fazemos a mudança dentro do trajeto que foi solicitado. Em relação à linha 626, o superintendente disse que ela não vai ser totalmente desativada e que vai funcionar somente nos horários de pico, de 6 da manhã às 8 e de 4 da tarde até às 6. No intervalo desse período, quem deve atender a rota Beija-Flor Centro é a linha 456. Óbvio que é feito, é feito todo o estudo, né? A gente sabe que não é da noite para o dia. Agora só, em nota, a SMTU nos informou que a partir de sábado agora, dia 29, as linhas, atenção, 011, 111, 210 e 216 vão deixar de passar pelo centro da cidade. Elas vão retornar da Praça 14, tá? Retornando pela Praça 14, Constantino Nery. Não vão mais até o centro da cidade. E essa decisão visa melhorar a fluidez. E tem ainda, os usuários terão como opção as linhas 300, 448, 500 e 560. Pode pegar a informação aí, mas fiquem atentos com relação a essas primeiras linhas que eu já disse para vocês. 12 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora de dar mais dica para você, tem mais detalhe aqui legal para você que está aí do outro lado. Qualidade de vida, vem cá comigo, vem. Gente, olha só, quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa, não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia para a praia. Conheci o Lipomax, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco o biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipomax eu emagreci. Viu aí? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático, ele vem assim, olha, em sachê e já tem leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Ainda economiza tempo aquela correria do dia a dia, viu? Basta adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Pô, mas perder uns 5 quilos é bom, viu, minha gente? É bom perder uns 5 quilinhos de vez em quando. Ed, vamos... Olá! Ah, desculpa! Ai, diretor, desculpa! Olha, deixa eu dizer uma coisa... Peraí, Ed, que a gente vai já fazer sorteio. São 12 horas e vinte, tem que ouvir que estava cedo demais. Gente, olha só, você sabe que a gente começou hoje o programa da comunidade noticiando aqui a situação da criança da Ana Beatriz, que havia desaparecido, supostamente, na última sexta-feira. E a gente acompanhou durante todo o programa, inclusive trouxemos aqui essa boa notícia de que essa aqui, que é a Ana Beatriz, era a única foto que a gente tinha, foi localizada no centro da cidade, a partir da ligação de um telespectador daqui do programa. Durante o momento em que a gente noticiou... Ok, durante o momento em que a gente noticiou aqui o desaparecimento dela, que foi no centro, lá na Manaus Moderna, a criança foi encontrada no Nova Vitória. O diretor está me corrigindo aqui. E a gente tem um vídeo do momento, no momento em que a doutora Juliana Tuma chega à residência e consegue resgatar a criança, consegue pegar a criança. Cadê o vídeo, ó? Esse é o momento em que ela chega. Olha só a Ana Beatriz, toda combinando. Que coisa linda, gente. Olha, estava bem, bem tratada. Segundo a assessoria da polícia, essa senhora pegou a criança, que estava sendo maltratada pela mãe. Foi a própria senhora que ligou para a polícia para poder dizer qual era o paradeiro. Está com a orelha furadinha, está com... está gordinha, gente. Que coisa, né? Olha, eu acho que a doutora Juliana, depois de tantas coisas que ela vê, tantas barbaridades que ela vê, quando vê um momento como esse, né? Acho que ela deve dizer assim, igual como eu falei aqui, vale a pena o nosso trabalho, viu? Vale a pena o trabalho. Todo mundo lá é muito emocionado porque acaba criando amor, né? A gente olha a criança, já brinca com a criança. Imagina pegar a criança. A gente vê a diferença da criança nessa foto aí que foi noticiada, como foto do desaparecimento, e do momento em que a criança é resgatada. E é pega. Resgatada não, que ela não estava aí numa situação de fragilidade. A gente está vendo que a criança está bem vestida, está com roupinha, combinandinha, sainha de abelhinha. E segundo a mulher, segundo a mulher que está com ela, que foi a própria senhora que está, é bom a gente dizer aqui, a própria senhora que está cuidando dela foi que avisou a polícia, porque até então não tinha conhecimento de que realmente a criança estava sendo dada como desaparecida, né? Conforme como teve muita repercussão na mídia, a gente vê que tem ali, olha, diretor, lencinho umedecido para limpar o bumbumzinho da criança. Está sendo realmente bem cuidada. Tem uma máquina de esterilização ali, a gente está vendo ali, ó. Ou seja, a criança, não, eu acho que não é uma máquina de esterilização. Umedificador, o diretor está me dizendo que é um umedificador. Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que eu vi na casa do amigo. É um umedificador, que é para poder fazer o ambiente ficar salubre para a criança, né? Para não ficar muito ressecado, o estado de ar-condicionado que realmente resseca. A gente vê que a criança está bem cuidada, que ela está feliz, que ela está bem, graças a Deus. Uma criança de cinco meses, muito magrinha. Hum, é... Aí o diretor está aqui me perguntando o que é que vai acontecer. Eu tenho a impressão que, claro, que a doutora Juliana, junto com o Ajudizado da Infância e da Juventude, vai avaliar o que é melhor para essa criança. Mas se essa criança está sendo bem cuidada, está sendo bem tratada, tirar essa criança e colocar num abrigo agora. Não sei, vai caber a justiça definir isso e entender exatamente o que foi que aconteceu com a criança. Agora sim, agora, Ed, agora sim. A pessoa fica pulando etapas aqui, né? Vamos lá então, né? É, Ed, estava acompanhando, né, Ed, a situação da Ana Berta. Dói o coração, né? Dói. Ainda mais que tem uma filhinha, a gente já pensa logo, né? Ela se agarra tanto na fé, menina. Na fé, não tem como desaparecer da fé dela, não, porque ela vai ficar atracada na fé o tempo todo. A senhora, Fernanda, um grande beijo, Fezinha, manda beijo para quem tu quiser mandar beijo rapidinho. Ah, um beijinho para o Marco, que está nos assistindo, para a Dadimar, para a Nelma, para todos os meus alunos também que me assistem, que fazem a culinária, né, as oficinas comigo, eles sempre estão assistindo, então beijão para vocês. Para a Fernanda, para o Felipe, meu esposo. Filipão! Olha, vamos lá, a gente vai lá para o centro da cidade, não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, Ed, que vai dizer alô. Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Isso! Salô! Muito obrigada, ganhou dois almoços lá no Ed, sabor natural, muito obrigada pela audiência, obrigada a gente que acompanhou o programa nesse dia de hoje. Isso mesmo. Ele disse que eu posso comer de novo. A gente vai jogar agora para Henrique Oliveira, que já está aqui morrendo de vontade de comer guacamole com pão. Calma, gente. Comendo bumbum, né? E aí é com ele. Henrique Oliveira, boa tarde.